Acqua de Dio versão Eau de Parfum vs Acqua de Dio Parfum Qual desses dois perfumes é o favorito das mulheres? Qual que elas vão gostar mais? Fui para as ruas para pegar a opinião feminina para saber qual desses dois é o favorito delas Já deixa um comentário aí, qual desses dois você acha que vai ganhar essa batalha? Acqua de Dio Parfum ou Acqua de Dio Eau de Parfum? E se você quiser adquirir qualquer perfume importado, vou estar deixando o link na descrição do vídeo com o meu cupom de desconto Para quem não me conhece, meu nome é Igor Rabelo e sou o primeiro canal de batalha de perfumes aqui do Brasil Então se você gostou da ideia, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder vídeos de batalhas como essa E bora para esse vídeo ver qual desses dois vai ser o campeão Bora que bora! Então é isso aí galera, estou aqui com as meninas, tudo bem gente? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Ó, estou com dois perfumes aí masculinos, quero pegar a opinião de vocês de qual desses dois vocês vão gostar mais de sentir nos homens Qual que é mais sexy, qual que é mais atraente, no caso, sentindo o namorado de vocês, tá bom? Então vamos lá, pode sentir o cheiro deles Vou ver qual que elas vão gostar mais, hein? Pode trocar Tem sua decisão? Tenho Tem a sua? Aham Qual que você gostou mais? Eu gostei mais desse Eu gostei mais do mesmo? Qual que é? Número dois Número dois Por que você gostou mais dele? Ah, eu não sei, simplesmente gostei mais, acho que o meu namorado ia gostar mais de sentir ele É, ele gosta mais, e você? Eu acho que também, achei esse um pouco mais forte, ele fixa muito, tipo assim, quando a gente sente o cheiro, ele fica muito no nariz Esse aqui é mais suave, eu gostei mais Eu tenho a sensação de que esse ia me dar dor de cabeça, eu senti ele muito tempo Isso, isso Ah, sim E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? Ah, daria um 8, 9 8, 9? A nota boa, hein? É E você, qual nota de 0 a 10? De novo Ah, um 8 8 É gostoso? Demais, tipo assim E qual nota que você dá pro número 1? Um 5 Gostou bem menos? Isso E você, qual nota? Seria mais ou menos esse mesmo, acho que eu daria até um 4, porque eu achei ele muito forte Ele é mais potente no caso? Sim Ah, sim O que vocês gostaram mais é o Aqua de Dill versão Parfum e o que vocês gostaram um pouco menos é o Aqua de Dill versão Eau de Parfum Ah, sim Todos os dois da Jorge Armani E Maria, pode sentir o cheiro deles? Pode sentir bem, vai ter certeza, viu? Eu já escolhi Já escolheu? Uhum Qual dos dois? Número 1 ou número 2? Número 2 Número 2? Por que você gostou mais dele? Eu achei ele mais forte Eu achei esse aqui com um cheiro mais amadeirado Número 2, você acha ele mais atraente? Uhum Se for pros homens usar, você vai gostar mais? Eu 2, com certeza E qual nota você dá pra ele dizer a 10? 10 10? Gostou bastante dele? 6 Esse aqui é 10 Qual nota pra quê? 6 6? É, não é ruim, ele é bom, mas esse aqui é muito melhor Então o que você gostou mais? Do 2 Do 2, né? Isso É o Acqua de Dio, versão parfum E o que você gostou um pouco menos É o Acqua de Dio, versão eau de parfum Então é isso aí, galera Estou aqui com a Amanda e a Anísia Tudo bem, gente? Jóia Tudo bem Estou com dois perfumes aí masculinos Quero saber a opinião de vocês De qual desses dois vocês vão achar mais sexy Mais atraente, sentindo os homens Se estiver no namorado Se estiver casado No marido No namorado Beleza? Pode sentir o cheiro deles Perfume número 1 Ou perfume número 2? Pode sentir bem Pra ter certeza Deixa eu ver isso aqui de novo Tem a decisão? Deixa eu ver o número Tem Tem? Tem sua decisão também? Tenho Qual que você gostou mais? Do 1 1 também 1 também? As duas do 1? Por que você gostou mais dele? O cheiro é mais forte, eu achei E é um cheiro que combina mais com o homem também, né? Você achou ele mais masculino? Acho É, e você também? É O 2 está muito fraco Eu gostei do 1 Não vai chamar mais atenção Vai, com certeza Qual nota que você dá pra ele dizer a 10? 1 Do 9 9, gostou bem dele 9, gostei bastante E qual nota pro número 2? Então 6 6? 6 É bom, mas não apaixonou não Mas se for pra olhar qual que é melhor Esse aqui Ah, sim E você, qual nota? Eu apaixonei com 1 também Eu daria 9 Uns 10 Eu daria 10 10? Sim, eu gostei muito Eu compraria esse aqui Esse aqui, uns 5 Eu não gostei Ele é muito fraco Não, não gostei Bem mais fraquinho Bem mais fraquinho O que vocês gostaram mais É o Aqua de Dio versão ou de Parfum E o que vocês gostaram um pouco menos É o Aqua de Dio Parfum Todos os dois da Jorge Armani Da mesma marca É, da mesma marca Porém um é o de Parfum E o outro Parfum Não, esse um Tá aprovado? Tá aprovadíssimo Vai ser bom Isso aí Então é isso aí galera Estou aqui com a Tamires e a Luísa Tudo bem, gente? Tudo bem Tudo jóia, né? Ó, tô com dois perfumes aí masculinos Quero saber a opinião de vocês De qual dos dois vocês vão gostar mais Sentir nos homens Qual que é mais atraente Mais sexo Beleza? Tá bom Então vamos lá então Pode sentir o cheiro deles Pode sentir bem Pra ter certeza Número? Yes Número um Você é o número dois? Esse que eu Por que você gostou mais dele? Ele dá mais presença É Se for pra sentir no homem Você vai gostar mais? Esse, com certeza É E você, por que você gostou mais dele? Eu acho esse mais cheiro de homem É? Mais Temos uma controvérsia isso aqui É, tem Eu gostei mais desse Ah, legal Qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 9 9? Gostou bastante dele Mais forte E você? Esse eu dou 10 Achei muito cheiro Juro Bastante dele Demais E qual nota que você dá Por que ela gostou mais? 6 6 Gostou bem menos, hein? E você, qual nota que você dá pro nome dela? Ai, eu dou 3, viu? 3? Não gostei Nada Nada? Não é descontando dela não, né? Não É porque eu realmente não gostei Olha, o que você gostou mais é o número 2 Que foi o Acqua de Dio versão Parfum E o que você gostou mais é o Acqua de Dio versão Old Parfum Maravilhoso Então qualquer um desses dois aí vai estar No caso seu, né? Você vai gostar mais de sentir nele ou ela Bem na fita É, vai estar bem na fita? Bem Ah, então é isso aí, gente Valeu, obrigado Obrigada Alô, mas eu tô com dois perfumes aqui masculinos Quero saber a sua opinião de qual desses dois aqui Você vai gostar mais de sentir no seu marido Tá bom? Pode sentir o cheiro deles Esse aqui, ó Já escolheu? Qual que é o número? Esse é o número 2 Número 2? Por que você gostou mais dele? Não sei, acho que é mais marcante Eu acho que o homem tem que ter um cheiro mais marcante Mais presença Mais presença, é isso Se o marido usasse, vai achar que vai achar melhor Iria adorar É, legal E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 10 10? Gostou muito, hein? Cheiro é muito bom É, e qual nota pro número 1? Um 7 É bom também, só não é tão marcante quanto o 2 O 2 você acha que ele vai tomar mais conta do ambiente? Eu acho E qual ocasião você acha que dá pra usar ele? Ah, qualquer ocasião Qualquer ocasião? Sim, principalmente assim Pra sair à noite No dia a dia talvez seja esse aqui Ah Mais propício Mas pra noite eu votaria no 2 Número 2 Isso Mas independente da ocasião O número 2 é melhor pra você? 2 Com certeza Meu voto é do 2 Ah, legal O que você gostou mais é o aqua de gel versão parfum E o que você gostou um pouco menos é o aqua de gel ou de parfum Ah, legal Isso aí Boa dica pra presente Boa dica pra presente Pode comprar pro maridão então, né? Isso aí Jennifer e Isabela, tudo bem, gente? Tudo jóia Tô com dois perfumes aí masculinos Quero saber a opinião de vocês De qual desses dois vocês vão achar mais sexy Mais atraente de sentir nos homens, tá bom? Pode sentir o cheiro deles Pode trocar Pode sentir bem pra ter certeza Você já tem sua decisão? Uhum Já tem a sua também? Qual que você gostou mais? Eu gostei mais desse, do 1 Número 1 e você? Eu gostei mais desse Número 2 Por que você gostou mais dele? Eu achei mais intenso Muito mais intenso do que o outro O outro parece até que é um pouco mais pro dia Ah, sim E você? Ah, eu achei o 2, mas eu gostou Sem porquê Sem porquê É? Se for pra sentir no homem, você vai gostar mais É Legal Qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 8 8? É E qual nota pro número 2? Pro número 2, 6 6, gostou menos E você, qual nota? 9 e 7 Gostou bastante dele, hein? É Ah, legal O que você gostou mais é o Aqua de Dio versão ou de Parfum E o que você gostou mais é o Aqua de Dio versão Parfum São todos os dois da Jorge e a Amanda Faz sentido, agora É? Ai, acho que o número 1 Número 1? Por que você gostou mais dele? Ai, achei ele mais marcante É, chamou mais atenção? Chamou mais atenção Acho que eu pegaria uma pessoa assim É, se chegar com esse cheirinho, você ia gostar E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? Ai, eu daria um 10 10? Gostou muito dele, hein? Gostei muito E qual nota pro número 2? Ai, um 7, 6 7 Gostou, mas não amou não, né? Não, não Número 1, você já amou ele? Esse aqui me marcou também Gostei Então o que você gostou mais é o Aqua de Dio versão ou de Parfum E o que você gostou menos é o Aqua de Dio Parfum Então os homens podem usar esse aí que vai fazer sucesso Vai demais Ah, então é isso aí, fechou Obrigado Temos o nosso campeão, Aqua de Dio Parfum Ganhou da versão ou de Parfum da Aqua de Dio também Gente, é um perfume muito gostoso Não tenho na minha coleção aqui também Eu peguei lá no shop, lá na... Foi na Renner que eles me emprestaram o perfume lá Foi muito bom que eu não tinha esse perfume Já vou lançar esse perfume aqui pro canal Que é um perfume que é um lançamento aí também E ele ganhou da versão ou de Parfum Gente, é um perfume muito bom As mulheres gostaram bastante dele Eu não achei ele tão fresco igual as outras versões Ele parece ter uma pegada ali mais sensual Um perfume que puxa mais pra aquele lado mais romântico Mais sensual E é um perfume muito bom Já comenta aí se você conhece esse perfume O que você acha dele Porque eu não tenho na minha coleção aqui Já deixa nos comentários aí pra gente saber E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final Espero vocês até uma próxima batalha Ah, se você não é inscrito Se inscreva no canal pra não perder batalhas como essa Tchau, tchau Tchau